Olá meus amores, tudo bem? Crianças, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo, o estudo sobre a família, não é mesmo? Como é bom vivermos juntos. Crianças, vocês estão gostando da aula? Estão gostando de aprender um pouco mais sobre a importância da família? Crianças, peço que vocês prestem atenção, porque a tia preparou um slide, tá? No vídeo, peguem o livro de vocês para acompanhar a atividade, tá bom? Pausem o vídeo, peguem o módulo 3. E vamos falar um pouco mais sobre como é bom vivermos juntos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ilustrações Alberto Linares Então, crianças, abram aí o livro de vocês, módulo 3, na página 188, tá? É muito bom estar ao lado da nossa família. O respeito e a colaboração entre as pessoas são muito importantes para uma boa convivência. Crianças, nesta abertura da imagem, nós vemos aí, né, que há uma família reunida, não é mesmo? Há muitas pessoas e eles acabam vivendo em harmonia, não é mesmo? Crianças, é na nossa família que nós aprendemos os principais valores, os valores que adotamos para a nossa vida, tá? Abram aí a página de vocês, na 190. Na página 190, tem o tema convivendo com a família. Tem aí, veja como é o dia a dia da família dos irmãos Mário e Luísa, tá? Olha só, crianças, eles ajudam com as atividades domésticas. Na figura A, né, o que que ela tá fazendo, a Luísa? Isso, a Luísa está ajudando a colocar comidinha para o cachorro de estimação da família. Olha que legal! Já o Mário, na figura B, ele está ajudando o seu pai a guardar as compras do supermercado. E vocês, o que vocês fazem para ajudar a família de vocês, hein? Crianças, é muito importante vocês entenderem o que é convivência, tá? Quem já ouviu falar na palavra convivência? Convivência, viu? Crianças, são os momentos cotidianos que nós compartilhamos com as pessoas próximas, principalmente com a nossa família, tá? Crianças, é muito importante que na nossa convivência nós consigamos compreender uns aos outros, tá? Com a ajuda da mamãe e do papai, realizem essas atividades aqui, tá bom? Que a tia tem mostrado. Agora a tia vai passar o vídeo, tá? Da história da família do Marcelo, tá bom? É uma história bem legal. Vocês também podem contar a história da família de vocês, tá? Prestem atenção. A gente faz a maior farra. Todo mundo na minha casa acorda cedo. A gente toma café todos juntos. E a gente janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar em casa, porque ele trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias, porque ela trabalha mais perto. As crianças de noite vão dormir antes dos grandes. Sempre meu pai me conta uma história. Eu adoro histórias. E eu adoro livros. Acho que é porque meu pai e minha mãe vivem lendo. Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama. Eu guardo a minha roupa e os meus brinquedos. Eu ponho a minha roupa suja para lavar. Eu boto e tiro a mesa do café. Quer dizer, sempre não, mas quase sempre. Quando tem festa na minha casa, eu ajudo meu pai e minha mãe. Às vezes, a nossa vizinha, Dona Mariazinha, vem ajudar a gente também. E quando minha mãe ficou doente, Dona Mariazinha, que é a mãe do Catapimba, me levou para dormir na casa dela. Ela é amiga da minha mãe. E eu sou amigo dos filhos dela. As vezes, é a gente que tem que cuidar dos pais, quando eles ficam doentes ou quando estão muito cansados. Muito bem, crianças. Agora, com a ajuda da mamãe, do papai e do seu orientador, resolva as questões propostas, tá? Não esqueça de enviar, tá bom? Eu estou esperando. Beijos. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.